Música Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Campanha Salmo 91, aqui no nosso canal Devocional Diário. Mais um dia da nossa campanha, 88 dias aqui, olha só gente, está completando 88 dias aqui da campanha do Salmo 91 no nosso canal. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui sempre conosco, conectado. Olha só, falta 89, 90, 91, 3 dias para o encerramento da nossa campanha. Que benção, né? Que benção você que está aqui desde o primeiro dia. É, pastor, estou desde o primeiro dia. Que benção, que Deus te abençoe. Você que pegou a campanha também em andamento, certo? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda também em nome do Senhor. Olha gente, eu tenho uma palavra hoje muito forte de Deus para a nossa vida aqui. Mas antes disso, vamos ler a palavra. Salmo 91, versículo de número 7, diz assim. Mil cairão ao teu lado, olha só. Dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Levante a sua mão e diga, eu creio. Eu tomo posse para a minha vida em nome do Senhor Jesus, né? Olha só, a palavra profética de hoje é o seguinte. A mão do Senhor em ação. A mão do Senhor em ação. Eu creio que a mão do Senhor já está agindo em meu favor e em favor da minha família. Em nome do Senhor Jesus, na verdade. Eu também creio, certo? Em nome do Senhor. Antes de eu trazer aqui a reflexão, né? Eu peço para você, deixa aqui nos comentários pedidos de oração, certo? Que a gente vai estar orando em seu favor, certo? É um momento aqui que a gente apresenta todos os dias aqui no canal. E também, certo? Momentos que a gente tem de oração diante de Deus. Em favor de todos vocês, certo? Em nome do Senhor Jesus. Se você tem um testemunho, deixa aqui também, certo? De forma resumida, mas deixa aqui em nome de Jesus, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Amando o Senhor em ação. É isso que eu quero, pastor. Exatamente. Deus está agindo. Calma, Deus está agindo em seu favor. Quando eu estava aqui pedindo uma palavra hoje, eu me lembrei aqui do centurião, né? O centurião, ele foi um verdadeiro intercessor, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui intercedendo por alguém, né? Você está intercedendo, né? Você está orando, eu sei. Tem muita gente aqui que está clamando pela vida de alguém. Foi exatamente isso que o centurião fez, né? Ele clamou pela vida do seu servo, que estava enfermo, que estava em casa, estava doente. E ele gostava muito desse servo, né? E ele foi atrás do Senhor, né? O centurião era um oficial romano, né? Uma pessoa que estava ali na responsabilidade de seis soldados, né? E ele tinha ali a sua patente, né? Todos nós conhecemos o fundo histórico, né? Roma dominava, né? Nessa época, a região, né? E os judeus não gostavam dos romanos, né? Porque ali era um sistema opressor, né? Um sistema bem complicado, né? Mas porém, todavia, aquele centurião, né? Ele foi atrás de Jesus, né? Olha só, né gente? Ele foi buscar a ajuda do Senhor, certo? Porque ele acreditava que o Senhor poderia fazer alguma coisa. E é uma das histórias muito lindas, né? Que eu considero assim uma das... Sabe aquela que mexe com o coração, né? Porque fala exatamente de fé, né? De intercessão, de fé. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi até o Senhor e disse Senhor, eu tenho um servo. E contou toda a história. E o Senhor disse assim, olha, eu vou lá na tua casa, eu vou curar, né? E ele disse, não, não faça isso, né? E assim, né? Como assim, né? Não vai em casa, né? Não entra na minha casa. E aí ele diz, porque eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Olha, gente, gente, que palavra, né? Eu não sou digno, olha só, que tu entres debaixo do meu telhado. Mas manda uma palavra e o meu servo será curado, né? Porque eu também tenho saudados à minha disposição. Eu digo a este, vai, ele vai, faz isso e ele vai fazer, certo? Então, olha só que palavra, né? Que fé esse homem demonstrou ao Senhor, né? Que ele tinha no seu coração. E o Senhor ficou maravilhado, né? Ficou maravilhado. Ele disse, ó, quão grande é a tua fé. Eu nunca vi uma fé como esta, nem em todo Israel. Olha só, né, gente? Realmente Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem. Ele disse, seja feito então conforme tu falou, conforme a tua fé. E o servo daquele escenitorial foi curado, exatamente naquele mesmo horário em que o Senhor havia declarado a cura. Sabe, gente? Isso é o poder de Deus. Isso é a mão do Senhor. Eu não sei, sabe, quem você tem apresentado, quem você está orando, a causa que tu está apresentando. Mas pode ter certeza. Você está trazendo para a pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus. Jesus tem todo o poder para fazer, além do que pedimos, além do que pensamos. Porque ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Diz a palavra do Senhor. Por isso, continue. Seja firme. Mantenha o teu propósito. E creia. Mesmo que aos teus olhos, certo? Parece que você olha assim, meu Deus, eu não estou vendo muita coisa. Eu estou vendo pouco resultado ainda. Calma. O Senhor está no comando. O Senhor está no controle de todas as coisas. E a vitória, a vitória é nossa. Dentro do tempo do Senhor, na vontade do Senhor. Não pense que tempo na presença do Senhor, de oração, palavra do Senhor é tempo perdido. Muito pelo contrário. É tempo invertido. Tudo que você faz diante do Senhor, esse tempo que você se dedica a Deus, em viver, certo? Para Ele, em viver em oração, em tomar posse da palavra, certo? É tempo perdido. Jamais. É tempo invertido. E Deus está agindo em favor dessa pessoa que você está clamando. Pode ter certeza no teu coração. Deus está agindo em favor desta causa. Pode ter a certeza no teu coração. Você vai ver a mão de Deus agindo em teu favor. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Se você crê, eu sei que você crê. Levante uma das suas mãos assim, ó. E diga, eu creio. E eu tomo posse. Fecha assim. Para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que benção, né? Essa é a palavra do Senhor hoje para você. A mão do Senhor em ação. Glória a Deus, né? Olha, tá vendo o dedinho que está subindo e saindo o like? É o joinha. Aperta aqui embaixo. Suba o botão para que o YouTube possa semear essa palavra. Peço para também, olha, compartilhe com sete pessoas que você conhece. Você conhece sete pessoas, né? Eu tenho certeza. Muito mais, né? Compartilha com sete pessoas lá no WhatsApp. Assim que eu terminar, tem um botão aqui embaixo. Compartilhar. Aí tu aperta, certo? E vai aparecer vários logos, né? E vai aparecer no WhatsApp. Tu aperta no WhatsApp e envia para sete pessoas, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É muito simples. Tá vendo o botão que está subindo? Inscreva-se. Aqui embaixo tem esse mesmo botão. Tu clica no inscreva-se. Na sequência, você viu que apareceu o símbolo de um sino e a palavra todas do lado. Tu clica no sino e na palavra todas também. Aí você vai estar inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Vamos orar a nossa oração, né? A oração da fé. A oração do nosso salmo aqui. Salmo 91. Vamos orar a oração do Salmo 91, né? A oração da fé daqui a pouco, né? Glória a Deus, né? Ah, pastor já quer orar a oração da fé. Não, não. Calma, daqui a pouco a gente vai orar a oração da fé. Vamos orar a oração do Salmo 91. Em nome de Jesus, tá bom? Olha assim com o pastor. Que a sola é meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem prago alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e arrasparás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, poluei no alto retiro. Porque conheceu meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus e Pai. Quantas pessoas estão aqui comigo neste propósito, Senhor. Hoje completa 88 dias de campanha. 88 dias de clamor aqui, Senhor. De oração, de intercessão. Ah, Senhor, como é bom. Como é bom a gente estar aqui, Senhor. Como é bom a gente orar. Como é bom a gente buscar a tua face, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que o meu irmão, a minha irmã que aqui está, Senhor. Está na fé, está no clamor, Senhor. Ah, Senhor. Ah, meu Deus. O Senhor é fiel para responder a oração dos teus servos, das tuas servas. E eu tenho certeza que muita coisa o Senhor já fez no decorrer desta campanha, Senhor. Muitos milagres, muitas respostas já aconteceu aqui, Senhor. Eu tenho certeza no meu coração, Senhor. Porque a vitória, ela é nossa. A vitória, ela é nossa. O milagre, Senhor, nos pertence. A resposta vem de ti. A última palavra vem do Senhor na nossa vida, Senhor. E nós cremos que basta uma palavra. Para, ah, meu Deus, para que o Senhor venha trazer a vitória completa na vida do meu irmão, da minha irmã. De cada pedido que essa pessoa está fazendo. Ah, meu Deus, quantos estão aqui colocando alguém no altar da intercessão, Senhor. É verdade. Tem muita gente aqui apresentando esposa, esposa, os filhos, as filhas, Senhor. Irmão, a irmã. Meu Deus, são tantos, meu Senhor. O pai, a mãe, enfim. São pessoas que estão colocadas como um verdadeiro intercessor e intercessora. Eu te peço que o Senhor traga a resposta. Resposta dos teus filhos, Senhor. Porque tu és Deus de milagre. Tu és Deus de resposta, Senhor. Assim como o Senhor fez uma obra tão grande. Ah, Senhor, segundo a fé daquele centurião. Na vida do seu servo, que estava lá na sua casa. Faz isso também na vida do meu irmão, da minha irmã. Pelo poder da fé. Pelo poder da palavra. Assim, eu oro pelos enfermos e declaro a cura. Eu oro pelo desempregado. Te peço que o Senhor abra uma porta. E este que ora pelo seu casamento. Que haja restauração pela sua família. Que haja bênção, a paz do Senhor tendo este lar. O malver do Senhor. Assim, meu Deus, eu abençoo cada vida que está aqui comigo, completando mais um dia na tua presença. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre as suas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Daqui a pouco, exatamente. Aí sim, né? Daqui a pouquinho, estou de volta aqui no nosso canal. Para a oração da fé, a meia-noite, tá bom? Venha orar com o pastor, seus abençoados. Em nome de Jesus.